Os recorrentes acidentes em Pouso Redondo geraram um pedido por mudança de sinalização. Com investimento de 10 milhões de reais, o viaduto na BR-470 não tem solucionado por completo o problema de mobilidade na travessia aqui em Pouso Redondo. Conforme o vereador Gilmar Junx, acidentes são recorrentes neste local. Ele defende a inserção de semáforo para controle do tráfego e maior segurança para pedestres e veículos. Em nota, o DENIT informa que realizou a implantação de sinalização horizontal e vertical de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Ainda de competência do DENIT, Junx cobra a extração de árvores às margens da BR-470 no Distrito do Aterrado. O DENIT informa ainda que realiza supressão de vegetação no âmbito das obras de emergência da BR-470 no Alto Vale do Itajaí. O material lenhoso está sendo disponibilizado para as prefeituras locais, conforme solicitações dos municípios e trâmites administrativos. O que é isso aí? O que é isso? O que é isso? E aí